E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer! E eu vou jogar agora a Project Cars com a McLaren 12C GT3 Eu vou jogar no circuito Nordschleif ou Inferno Verde Estou jogando com o volante Logitech G27, este magnífico volante Olha galera, desde a sua construção em 1925 a 1927 O Inferno Verde ou Nordschleif causou de uma reputação terrível E implacável Através das florestas do Winifeld O piloto da Fórmula 1, o Sir John Young Depois de três vezes campeão mundial em 1969, 1971 e 1973 Ficou tão impressionado com o circuito que lhe deu o nome de Green Hell Correr e vencer no Inferno Verde Correr e vencer no Inferno Verde Sempre foi muito especial para pilotos de corrida Porque a pista é uma das mais exigentes do mundo As curvas difíceis e traçoeiras As inclinações e os declíveis íngremes E as superfícies de estrada constantemente em mudança Exigem uma grande habilidade O evento mais conhecido hoje é o Adak Zurik Corrida de 24 horas no Inferno Verde E durante quatro dias transforma todo o circuito em um grande espetáculo Até 800 amadores e profissionais Em até 200 carros participam nesta corrida Essa pista do Inferno Verde É um circuito aberto ao público Mas para você correr nesta pista tem que pagar E esta é a McLaren, toda azul É rapaz, a McLaren 12C GT3 O som desta McLaren galera É show de bola Vamos em apenas uma volta aqui no circuito Este circuito gigantesco É muita curva cara, é muita curva mesmo Vai se inscrevendo aí no meu canal Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Deixa aí o seu like Deixa também o seu comentário Isso também ajuda demais A divulgação do vídeo E eu quero saber se o vídeo está bacana Se está legal para vocês Para a gente Poder estar trazendo aí Vídeos de qualidade para vocês Então o comentário é muito importante Dá para sentir o peso do volante O peso do carro no G27 Aliás, esse volante O G27 é muito bom A simulação no volante O G27 é muito perfeita Cara, essa curva aqui Meio inclinada é demais Olha só que bacana Passar devagar aqui Senão derrama e saiu fora Não deixe aí de passar na aba de parceiros O Luan Gamers Tem uma galera aí Que está aí Fazendo aquela parceria bacana Vou falar aqui o nome deles aqui O AP Gameplays O Fly She's the Nice A Maria Sempre fazendo vídeos De tiro, né? Um abraço aí para a Maria Canal She's the Nice Swag BR LGN dos Games BR também Um abraço para o Lucão TV Lucão, é isso? Um abraço, Lucão É a galera aí Que é parceira do Luan Game Olha, mano O carro chega a voar, mano A rotação do G27 Eu coloquei em 900 graus Praticamente os jogos Do Project Cars Os jogos, os carros Do Project Cars É bom jogar em 900 graus Claro, tem A Fórmula B Fórmula A Aqueles carros No estilo Fórmula 1 É bom você Colocar 360 graus Olha esse retão, cara Olha só, mano Que maneiro Maravilhoso Muito maravilhoso Bom, estou chegando agora No final da pista Muito bem E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Se inscreva aí no meu canal Deixa aí o seu comentário Deixa aquele like bacana E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Um abraço Fui